Onde vocês acham que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala pra galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, só um canal. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras tem em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. E quando que você decidiu não? Agora, acho que... Acho que eu posso fazer isso também, do outro lado das câmeras ali. Então, eu conversando com a Evelyn, assim, tipo, os trampos dela não estavam rolando muito, Então, eu acabava que estava influenciando também no meu, né? Até porque eu dependia dela e tal. E... Daí eu falei, amiga, eu acho que eu vou começar a gravar também, né? Enfim, produzir. Ela falou, tá bom, te ajudo. Daí a gente foi, fez umas fotos. Eu coloquei uma lingerie e tal. A gente fez umas fotinhos pra divulgação. Gravamos um videozinho juntas. E aí, nesse mesmo dia, um cliente dela pediu pra gente gravar um vídeo. Eu com a prótese e... Pra... Carcai ela. Exato. Tava procurando a palavra aqui. E aí, esse vídeo viralizou, cara. Eu acho que... Eu acho que deve ter uns 3, 4 milhões, assim, no canal dela. Mas é um videozinho, tipo, 2 minutos, assim. Nem monetizou no canal, sabe? É... Que pena. Poxa, havia tanta visualização, né? É, mas aí isso me ajudou muito a me divulgar, né? Então, meu Twitter começou a crescer muito rápido a partir desse vídeo. E aí, você já tinha pensado no seu codinome, assim? Não, nessa época eu usava meu nome verdadeiro, que é a Letícia Ferola. Ah, você usava seu nome verdadeiro, gente! Porque a Evelyn... A Evelyn... O nome da Evelyn é a Evelyn Burke mesmo, né? E daí eu falei, ah, vou usar meu nome. E eu sou estudante de teatro, né? E trabalhei com teatro 2 anos na minha vida. E o meu nome artístico sempre foi Letícia Ferola. Então, pra mim, era muito natural eu usar o mesmo... Que é um nome bem bonito, né? Letícia Ferola, hein? É o nome de presença, exato. E daí, pra mim, sempre foi muito natural usar esse nome. E eu usei aí no começo. Só que aí, enfim, rolou diversas tretas na minha família. E eu falei, tá bom, gente, vamos mudar o nome.